Eu viro um avião Ei, doirânia Não tem pra segurar, mas não eu voltei Ei, doirânia A vida é que os olhos lindos que eu já achei Não conheço, não sei de quem eu busco agora Se me deixaram com desertos, pra mim não tem hora É por isso que eu amo que eu na rotação Perdoa, deu a dinâmica, o milhão O motor do carro parece que chora O sol está nascendo, está nascendo o dia Mas sempre bateu a merda da correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite do ano sozinho Dentro desse carro, meu amor não via Ei, doirânia Não tem pra segurar, mas não eu voltei Ei, doirânia A vida é que os olhos lindos que eu já achei Ei, doirânia Não tem pra segurar, mas não eu voltei Ei Não tem pra segurar, mas não eu voltei Ei, doirânia A vida é que os olhos lindos que eu já achei